Música Programa da Hanna Bem vindos ao programa da Hanna Para os que não me conhecem, eu sou a Hanna E este é o meu programa E hoje nós vamos contar pra vocês a história Piki e a fábrica de ovos de Páscoa Piki é uma coelhinha muito esperta Que trabalha na fábrica do Sr. Keaton Ela também tem um amigo e confidente O coelhinho Rudolph Piki sempre teve um sonho que há muito tempo Vem tentando, mas não consegue realizá-lo Será que hoje ela conseguirá? E agora que vocês já conhecem a Piki Vamos à história Oi pessoal Eu sou o Rudolph Porteiro aqui na fábrica Estou procurando a minha amiga A Piki O que será que ela se perdeu, hein? Oi Rudolph Oi Piki Nossa, como você está alegre hoje É claro que eu estou alegre Afinal, não é todo dia Que você vai ver um coelho assim Bonitão, como o véu Bonitão É, lindo e... Maravilhoso Você É, eu Por quê? Horas, por quê? Você não me acha lindo e... Maravilhoso É claro que eu acho Você é muito bonito Parece um abacate estragado O quê? Quer dizer, não, não, não O que eu quis dizer é que sua pele é muito bonita E seus pelos são bem tratados Foi isso, foi isso Ah, sendo assim, tudo bem Uf Ah, não O que foi, Rudolph? Ai, bem que o Sr. Quinton vive dizendo que eu fico batendo papo e esqueço do meu serviço Ai, como eu pude me esquecer do almoço dele, Piki? Se ele voltar e ver que o almoço não está lá, eu estou frito Ai, eu preciso ir Tchau, Piki Tchau, Rudolph Uai Bom, agora eu preciso voltar a trabalhar Até porque eu e o Rudolph já tomamos muitas broncas por ficar batendo papo durante o serviço Vamos, vamos lá Ensauar, lavar, esfriar Eu não aguento mais isso Se bem, que nos dias de hoje eu deveria agradecer só por ter um emprego, não é verdade? Mas seria tão lindo se eu fosse uma dessas coelhinhas que entregam os ovos de Páscoa para as crianças Eu adoro ovos de Páscoa Acho que todo mundo gosta, né? E quem não gosta, não sabe quem está perdendo É verdade Bom, deixa essa história pra lá Afinal, eu ainda tenho muito serviço pela frente Ei, Piki, voltei Olha, está o dia lindo lá fora O céu azul, assim como o mar e as nuvens Ué, que cara é essa? É a minha cara, não tem outra Ih, que mal humor danado, hein, Piki Ah, não é nada não, pude Hum, acho que já sei o que está acontecendo com você Sabe, é? Sim, por um acaso, você ainda tem aquele antigo sonho de ser uma das coelhinhas que entregam os ovos de Páscoa? É claro, esse é meu maior sonho, Rudolf Mas eu já estou pensando em desistir Como assim desistir? Desistir, não é? São tantos anos tentando, tentando, tentando e nada Que uma hora cansa Acho melhor eu desistir de uma vez E outra Quanto mais o tempo passa, mais velha eu fico E os coelhinhos precisam ser muito rápidos Porque no dia da Páscoa, cada coelho passa em mais de cinquenta casas Verdade, mas você ainda é jovem, Piki Eu sei, Rudolf, mas agora eu sou Quanto mais o tempo passar, pior Ah, tive uma ideia, Piki E eu posso saber que ideia é essa? E se eu conversasse com o Sr. Kito e tentasse convencê-lo a te promover? Rudolf, você já tentou isso uma vez, linda E não deu certo, muito pelo contrário Você levou uma baita bronca Ah, é verdade Ele disse que ao invés de eu ficar tentando promover a minha amiguinha Eu deveria fazer o meu serviço direito Se não, ele ia me mandar para o olho da rua Pois é Ai, tive outra ideia, Piki Ai, qual, Rudolf? E se eu conversasse com a Mary? Ela já entrega os ovos há tantos anos Que deve até ter enjoado E aí você pode entregar no lugar dela este ano O que acha, Rudolf? Você está ficando maluco? O Sr. Kito jamais aprovaria isso E outra, a Mary é toda exibida por ser a funcionária mais antiga da fábrica Ela jamais aceitaria essa troca Ai, você tem razão, Fiki, você tem razão Ai, preciso pensar em outra coisa, outra coisa Tive outra ideia, Piki Ah não, Rudolf É verdade, essa vez eu pensei em uma coisa muito boa Preste atenção, nós vamos subir Chega, Rudolf Não quero mais ficar me iludindo com as suas ideias Me deixa sozinha Calma, calma, Piki Dessa vez eu tive uma ótima ideia Preste bem atenção Rudolf, chega! Eu já disse Me deixa sozinha Tá legal Eu só estava querendo ajudar Com licença Rudolf, eu não... Tudo bem que eu não consegui realizar o meu sonho Mas eu não deveria ter falado com o Rudolf daquela maneira Ele é meu amigo E eu acho que eu estou devendo um pedido de desculpas para ele Eu vou agora mesmo na portaria fazer isso Olá, Piki Senhor Kito, algum problema? Problema? Comigo? Sim Não Já sei O senhor queria que o Rudolf comprasse alguma coisa para o senhor Não encontrou na portaria e decidiu pedir para mim É isso? Não, Piki Então já sei O senhor percebeu que eu sou uma ótima funcionária E decidiu me promover para o carro de coelha Que entrega os alvos de Páscoa É isso? Não, Piki Também não Então o que é? Sabe, Piki Eu tenho vontade que você já não tem trabalhado com a mesma vontade E isso deve ser porque você e o Rudolf Ficam conversando o tempo todo Pipipipa-papá Pipipipa-papá Olha, Piki Se você realmente precisa deste trabalho Eu sugiro que dê mais valor a ele Se não Se não Se não manda os dois para o olho da lua Estamos entendidos, Piki? Sim, senhor Piki Isso não vai mais acontecer Assim eu espero Com licença Ai, ai, ai Como ele estava bravo Acho melhor eu voltar para o trabalho imediatamente Ei, Piki Voltei Rudolf, seu maluco O senhor Piki Acabou de sair daqui E me deu uma maior bronca Porque a gente fica conversando Ai, eu sei Ele foi lá na portaria E me deu uma bronca Bel nada também Ai eu vim aqui fazer a fofoca Ai, Rudolf Você não dá um jeito, né? É... Rudolf Pois não? Olha Eu... Eu te dei um pedido de desculpas Agora, Piki Você só estava tentando me ajudar E eu acabei gritando com você E te mandando embora Eu fiquei triste Porque eu não fui promovida E acabei descontando a minha raiva em você Você me desculpa Tudo bem, Piki Todo mundo grita comigo mesmo Eu já estou até acostumado E nem ligo mais Não, Rudolf Mas você é o melhor amigo Qualquer pessoa gostaria de ter E eu queria que você soubesse Que é muito importante pra mim Eu sei que eu sou muito importante pra você Aliás Eu sou importante pra todo mundo Quem não gosta de ter um amigo assim Lindo e... Maravilhoso como eu É... Lindo Maravilhoso E convencido, né? Só um pouquinho Rudolf O que aconteceu? Eu não sei Mas eu vou lá ver E volto pra te contar Ai... Tá bom Ai, 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 ai Será que fui eu Que deixei as panelas empilhadas? Ai, totalmente errado E elas caíram Se for isso O Sr. Keaton Vai me mandar pro olho na rua Ai, Piki Pode começar a ficar com medo Porque o Sr. Keaton Está vindo aí E ele está furioso Disfarça, disfarça Pode deixar, Rudolf Ai, disfarça, disfarça Oh, não Ai, que desastre Isso não podia ter acontecido Sr. Keaton Ai, Piki Quer me matar de sós coras? Claro que não É que eu vi o Sr. Entrando todo desesperado E eu tava aqui Fazendo meu serviço Sabe qual é? E fiquei preocupada Com o que aconteceu Um desastre, Piki Uma tragédia Imagine só que a Mary A funcionária mais antiga da fábrica Ai, a Mary A entregadora de ovos de páscoa A funcionária mais antiga da fábrica O que tem ela? Pois ela mesma Estava preparando A bolsa com os ovos de páscoa Queria entregar as crianças E... Tropeçou na escada Tropeçou, é? Tropeçou E ela caiu? Caiu E quebrou a pata E não vai conseguir entregar os ovos Coitadinha Pois é Coitadinha dela E de mim, não é mesmo? Pois como é que eu vou encontrar uma pessoa Pra substituí-la assim, Piki De uma hora pra outra? Espera aí Piki Pois não Você Eu Você sempre quis esse cargo, não é mesmo? Sim, eu sempre quis esse cargo E você já trabalha aqui há um bom tempo Ai, há muito tempo, vixe Faz um tempão mesmo Então você 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 Desempoxa Senhor Senhor Keaton Você aceita ser entregadora de ovos de páscoa? É claro É tudo que eu sempre sonhei A partir de agora você está promovida Vou agora mesmo buscar o contrato Eu estou tão feliz Tão feliz Ei, Piki Você não sabe da maior A Mary, aquela metidinha Tropeçou na escada E quebrou a pata E você da risada? Nossa Pensei que você tinha um coração bom Não, Rudolph Não é nada disso É claro que eu fiquei preocupada com a Mary Apesar de ela ser assim toda metidinha Ela merecia o cargo que tinha Mas é que como ela não vai Mas conseguiria entregar os ovos de páscoa Uma porção de crianças irá ficar sem os seus ovos de páscoa, Piki Isso não é nada engraçado Uma coisa dessa acontecendo E você age como se nada tivesse acontecido Não é disso que eu estou rindo, seu bobo Então o que é? É que o senhor Keaton me chamou para substituir a Mary Entregando os ovos de páscoa Não, não, não Isso é motivo pra Pra Eu ouvir direito Aham Então repete O senhor Keaton me chamou para substituir a Mary Entregando os ovos de páscoa Uau, que legal, Piki Então você foi promovida Sim, Rudolf Parabéns Agora, além de eu ser lindo e... Maravilhoso Eu sou o melhor amigo da melhor entregadora de ovos de páscoa que essa fábrica já viu Agora, corre, Piki, você precisa se trocar As coelhinhas já estão saindo E você está com essa roupa feia Ai, é verdade, Rudolf Bem, eu vou indo Tchau, até mais tarde Tchau E boa sorte Que legal Bom, agora eu vou voltar correndo lá pra minha portaria E fazer o meu serviço direitinho Quem sabe um dia eu não possa ser promovido também Tchau, pessoal Boa pasta E cuidem-se, hein Tchau, tchau Piki Piki Horas Onde foi que essa coelhinha se meteu? Desse jeito eu vou acabar me arrependendo Nossa Então, Sr. Keaton Eu estou bem vestida pro meu primeiro dia no meu novo carro Nossa Essa roupa ficou muito bem em você Aqui está Basta assinar Pronto, Sr. Keaton Agora sim Você está promovida Obrigada, Sr. Keaton De nada, Piki Enfim Eu consegui Tocolhinha e pulo, 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 pulo Sem parar Tocolhinha e pulo, pulo, pulo Em todo lugar Tocolhinha e pulo, pulo Estamos de volta com o programa da Hannah E hoje, como vocês podem ver Eu estou aqui no cenário da festa Piki e a fábrica de ovos de pasta Que vocês acabaram de assistir E agora, eu quero fazer umas perguntinhas pra vocês Um quiz sobre a peça Funciona assim Cada pergunta vale cinco pontos Vamos para a primeira pergunta A coelhinha Piki tinha um amigo Que era o porteiro da fábrica Qual é o nome desse amigo? Alternativa A Rupiton Alternativa B Rudisson Alternativa C Rudolf Alternativa D Keaton Cinco segundos para a resposta Tempo esgotado Vamos ver qual é a resposta certa Alternativa C Rudolf Cinco pontos para quem acertou Vamos para a próxima pergunta O coelhinho Rudolf Também trabalhava na fábrica Ele era Alternativa A Cozinheiro da fábrica Alternativa B Porteiro da fábrica Alternativa C Dono da fábrica Alternativa D Motorista da fábrica Agora vocês terão cinco segundos para a resposta Tempo esgotado Tempo esgotado Vamos ver qual é a resposta certa Alternativa B Porteiro da fábrica Cinco pontos para quem acertou Vamos para a próxima pergunta A coelhinha Piki sempre teve um sonho Que sonho era esse? Alternativa A Sempre sonhou em entregar os ovos de Páscoa para as crianças Alternativa B Sempre sonhou em ser dona da fábrica Alternativa C Sempre sonhou em fazer os ovos de Páscoa Alternativa D Sempre sonhou em dar um abraço no Sr. Keaton Agora vocês terão cinco segundos para a resposta Tempo esgotado Vamos ver qual é a resposta certa Alternativa A Sempre sonhou em entregar os ovos de Páscoa para as crianças Cinco pontos para quem acertou Vamos para a próxima pergunta O Sr. Keaton entra desesperado porque alguma coisa aconteceu com a coelhinha Mary O que aconteceu com ela? Alternativa A Ela fugiu da fábrica Alternativa B Ela comeu um chocolate estragado Alternativa C Ela ficou dormindo e perdeu a hora Alternativa D Ela tropeçou e quebrou a pata Agora vocês terão cinco segundos para a resposta Tempo esgotado Vamos ver qual é a resposta certa Alternativa D Ela tropeçou e quebrou a pata Cinco pontos para quem acertou Vocês estão anotando para ver quem está fazendo mais pontos? Então agora nós vamos para a quinta e última pergunta Qual é a cor do novo vestido de pique? Alternativa A Rosa Chegamos ao final do quiz Agora façam as contas para ver quem fez mais pontos e decidam qual será o prêmio Mas se eu puder fazer uma sugestão Nessa época do ano não existe prêmio melhor que um bom ovo de Páscoa E por falar em ovos de Páscoa Por que não relembrarmos algumas formas de higiene para o consumo dos nossos ovos de chocolate? Antes de abrirmos os nossos ovos de chocolate Devemos lavar as mãos da seguinte forma Devemos lavar as mãos da seguinte forma Passe o sabão nas mãos E esfregue por 10 vezes Depois esfregue também as costas e entre os dedos de uma mão e da outra também Em seguida faça uma conchinha com os dedos Junte a conchinha na palma da outra mão Esfregue bastante e dos dois lados Esfregue também o dedão direito O dedão esquerdo Coloque uma mão em cima da outra Prenda os dedos E esfregue mais um pouquinho E para finalizar Deixe a água escorrer pelas mãos até o braço Dos dois lados E enxugue as mãos Eu sei que você deve estar com muita vontade de comer o seu ovo de chocolate Mas antes Vamos à higienização da embalagem E para isso nós precisaremos de Um pano limpo Álcool 70 Ou álcool em gel E claro O seu ovo de pasta Despeje o álcool no pano E limpe toda a embalagem O álcool 70 É um ótimo desinfetante Bom Depois de se certificar Que já limpou toda a embalagem Aproveite Pois a melhor parte chegou Você já pode comer o seu ovo de páscoa Por hoje é só pessoal Se você estiver vendo este vídeo no Youtube Não deixe de se inscrever no canal da 25 Produções E ativar o sininho E seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook Ah, e também comente aqui o que você achou Até a próxima Tchau, tchau Beijos da Hanna Bye E aí